Olá, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, se apresentar um pouco. Meu nome é Virginia, sou coordenadora de programas da Política. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Camila Alencar, sou cientista política e diretora de programas da Política. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Wesley Siqueira, sou internacionalista e analista de programas da Política. Gente, eu queria... Desculpa. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou Vitória, eu sou voluntária e assistente de programas da Política. Obrigada, Vicky. Gente, a gente queria agradecer a presença de todo mundo, né? Todo mundo que se inscreveu para participar da nossa sessão. Eu vou compartilhar agora um pouquinho da apresentação da gente, para a gente conversar sobre o objetivo da nossa sessão, né? O que é que a gente vai conversar com vocês hoje. E a gente queria começar fazendo uma apresentação rápida do que é a Política, né? Do que é que a gente faz e o que é que a gente faz, por que é que a gente faz e o que a gente faz. Então, nós somos uma organização com propósito de impacto e sem fins lucrativos, né? Fundada em Recife. E a gente atua desde 2013 na Rede Pública de Pernambuco com foco em jovens do ensino médio, tá? Nós temos três valores, que são os de transparência em todos os momentos, suprapartidarismo em todas as ações e inovação em cada etapa da jornada. A gente acredita que a educação cívica fortalece o engajamento democrático e contribui na resolução dos nossos desafios coletivos. E é por isso que a gente engaja os jovens para viverem a escola como exemplo de comunidade transformadora, né? Um ambiente onde a gente pode começar. Como? Ah, sim. Obrigada, Gustavo. Então, a gente, né, acredita que a escola é um ambiente onde os jovens podem começar a exercitar a cidadania ativa. A gente já impactou mais de 13 mil jovens e 40 escolas. E o nosso programa mais recente é o programa de engajamento cívico, que a gente implementou em Araripina, desde janeiro até agora, comecei de outubro, como parte do Lab Cidadania do Instituto Votorantim, que está promovendo esse evento que a gente está participando hoje. A gente teve a participação da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência Regional de Educação do Sertão do Araripe, com os nossos parceiros, que estão na foto do lado esquerdo. E na foto do lado direito, vocês podem ver alguns dos alunos que participaram do nosso programa, e também Fabiana, da nossa equipe, e Miquel, da Votorantim Energia, que foi o parceiro que investiu, né? E que ajudou bastante a gente nesse processo. E uma das metodologias que a gente já trabalhou nesse programa foi a dos clubes de debates, né? Que é uma metodologia de debates estruturados, que é justamente o que a gente vai conversar aqui hoje. O objetivo da nossa sessão é trazer uma versão simplificada e resumida de um debate estruturado. A gente vai simular uma competição que a gente realiza nas escolas, né? Dos clubes de debates. Então, o debate que a gente vai apresentar hoje, ele tem fins estritamente didáticos e ilustrativos, né? A gente tem um debate mais complexo, mais alongado, mas a gente deu uma simplificada para que a gente consiga mostrar um pouco como é a experiência de fazer um debate estruturado, e por que que isso é importante, né? Então, as opiniões expressas no debate hoje, elas não refletem o posicionamento ou os valores da política e como organização, tampouco necessariamente representam as opiniões pessoais dos debatedores, né? Que vão representar pontos de oposição ou de defesa da moção que vai ser debatida. E aí, uma coisa muito legal é que vocês podem votar durante a sessão em quem vai ser o vencedor desse debate. Então, como eu falei, é uma competição. E vocês que vão escolher quem foi que debateu melhor, com base nos critérios que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, para a gente entender um pouquinho, né? Primeiro, como é que funciona o debate, eu vou falar um pouco das regras que os debatedores vão ter que seguir. Então, a primeira dessas regras é que não é permitido realizar pesquisas quando o debate for iniciado, ou seja, todas as informações necessárias para o debate, elas devem ser coletadas antes do debate ser iniciado e levadas pela própria equipe, anotadas no papel. Não é permitido nenhum tipo de assistência externa durante o debate. Então, às vezes, quando as pessoas estão assistindo, né? O debate, elas não podem interferir no debate. Apenas os membros da própria equipe é que podem ajudar, né? Quem estiver debatendo no momento. Os debatedores devem estar preparados para fornecer as fontes das informações utilizadas na sua argumentação. Sempre que isso for solicitado, então, quando o juiz, né? Pedir, o juiz pedir essa informação ou outro time pedir essa informação, eles precisam ter em mãos o nome do autor, o nome do local onde foi publicada aquela fonte que eles utilizaram, a data de publicação ou o link de acesso para essa fonte. Eles também devem praticar a honestidade intelectual, então, sempre citar argumentos e estatísticas reais e nunca inventar suas fontes e dados, né? Isso está muito ligado também a ter as fontes em mãos para você conseguir mostrar que são fontes confiáveis e cada um dos membros do time deverá argumentar de acordo com as posições que eles definiram no começo do debate. Ou seja, se você é do time de oposição, você vai apresentar argumentos contrários à moção e se você é do time de defesa, você vai apresentar a defesa daquele argumento que está sendo discutido. Tá? E aí, para vocês ficarem ligados, quais são os critérios de avaliação, né? A gente divide os critérios de avaliação em três categorias, Essas categorias são oratória, argumentação e tempo, certo? Dentro da categoria de oratória, os critérios são capacidade de síntese, domínio e segurança na fala, tom de voz, velocidade e ritmo da fala. Quando a gente vai para a argumentação, o ideal é avaliar, né? A relação dos argumentos trazidos com a moção que está sendo debatida, se a apresentação dos principais pontos foi feita de forma clara e compreensível, se as respostas que os debatedores apresentaram foram coerentes com as perguntas feitas e se os argumentos trazidos tiveram embasamento em fatos e dados, certo? E o último critério é o critério de tempo. Num debate estruturado, a gente tem tempos limitados, designados para cada resposta, e os debatedores precisam respeitar esse tempo. E aí, o que é uma moção, né? Que eu já falei agora sobre moção que vai ser debatida. Moção é simplesmente uma proposição específica sobre um tema a ser debatida. É uma frase, uma declaração que a gente dá e que é essa moção que vai ser debatida. Então, ela precisa ter algumas características. A primeira delas é que ela não pode ser ambígua, tá? A moção precisa ser simples e objetiva na sua apresentação, porque é uma moção ambígua, que é difícil de interpretar, ou tem várias interpretações, vai dificultar o trabalho das equipes, né? Um outro ponto é que ela deve ser sempre uma afirmação, então, ela não deve ser uma pergunta, uma negação, por uma questão de praticidade, certo? Porque se você coloca como pergunta, como negação, ela pode se tornar um pouco mais imprecisa, e quando ela é uma afirmação, ela se torna mais clara e mais precisa para quem vai debater. E um terceiro ponto é que a moção deve permitir que haja um lado de defesa e um de oposição bem definido de acordo com o tema, né? Então, a moção precisa ser capaz de mobilizar os dois lados de uma questão, um que apoia e o outro que vai atacar essa posição. Só assim a gente vai conseguir um debate construtivo, né? Dando a chance para que os dois times possam desenvolver argumentações consistentes. Então, eu não posso colocar uma moção que é algo que não tem como você debater, não tem como você defender aquilo, ou não tem como você ser contrário àquilo. E a moção que a gente vai, que os debatedores vão debater hoje, é a seguinte, debater política fortalece a democracia. E aí, a gente tem os times de defesa e os times de oposição. Geralmente, esses times, eles são maiores, mas como a gente está fazendo uma versão simplificada, a gente tem uma pessoa em cada time hoje. E aí, o time de defesa, ele é responsável por definir e interpretar a moção, justificando com um ou mais argumentos de apoio que devem ser sustentados durante o debate. E quem vai representar, né? O time da defesa é a vitória. E o time da oposição é o time que argumenta de forma contrária ao time de defesa, desafiando a interpretação dada por eles da moção, os fundamentos e os pressupostos das afirmações que o time de defesa traz. Quem vai representar o time de oposição é o Wesley. Esse debate, ele está estruturado em três etapas, tá? Primeiro, cada time de defesa e de oposição vai ter a oportunidade de construir o seu argumento. Depois, eles vão ter um espaço para fazer a réplica. E depois, eles vão poder fazer o fechamento do argumento deles. Quem vai fazer a mediação desse debate sou eu, tá? Eu vou cronometrar a resposta deles. E aí, eu vou falar, né? De acordo com... A gente está na internet, então, pode ser que tenha um delay na hora da resposta. Eu vou considerar isso no tempo que é cronometrado para eles. E quando eu falar agora, eles vão saber que eles podem iniciar a fala deles. Então, eu acho que a gente já pode começar. A vitória já pode se preparar, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vitória, você pode começar a construção da defesa a partir de agora. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês, do meu oponente também aqui hoje. Meu nome é Vitória e eu vou defender a moção. Então, eu vou defender a posição de que debater política fortalece a democracia. E quando a gente fala que debater política, ela... Esse debate, né? E principalmente quando a gente fala sobre um debate estruturado, ele é não só um processo natural da democracia, mas também um exercício. Um exercício para que as pessoas possam trabalhar as habilidades que são fundamentais para o processo democrático em si. Como, por exemplo, exercitar a escutativa, a estruturação e a clareza de pontos de vista, que é fundamental, que são muito úteis no processo eleitoral e governamental. Mas antes de seguir com a minha argumentativa, eu queria trazer a diferenciação entre discussão e debate. porque quando a gente pensa em debater política, a gente já pensa em uma discussão. E, na verdade, a motivação do debate é apresentar argumentos de forma clara sobre um posicionamento em relação a um determinado assunto. Então, o objetivo dele não é construir uma discordância por uma discordância ou convencer uma outra pessoa a aceitar um outro ponto de vista, mas sim trabalhar esses argumentos, construir esse posicionamento de uma forma clara e de uma forma embasada em informações e em dados reais. Obrigada, Vitória. Agora, Wesley, você vai ter 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. É muito importante essa diferenciação entre debate e discussão que a defesa trouxe e essa questão das habilidades, o exercício que é feito. Mas eu gostaria de entender mais da parte do time de defesa como é que as pessoas realmente vão aprender a diferença entre debate e discussão. Como é que isso pode sair de uma discussão como essa que a gente está tendo aqui e chegar na população, essa diferença entre os dois conceitos. Obrigada, Wesley. Agora, Vitória, você tem um minuto para a sua resposta a partir de agora. Obrigada pela pergunta. E realmente é uma dificuldade que a gente vê hoje em dia, a diferenciação entre discussão e debate. acho que está muito mais presente a discussão política, né? E eu acredito que uma forma de fortalecer o debate qualificado, estruturado, é fortalecer a educação cívica. Então, fortalecer o trabalho com os cidadãos para que eles aprendam essas habilidades, né? Tenham acesso à informação e possam desenvolver essas habilidades. E também, especialmente, nas escolas. Então, aproveitar a janela de oportunidade durante a juventude, que é quando se tem maior margem para ensinar em suas pessoas. E fortalecer organizações que trabalham com isso, que trabalham a educação política, o engajamento cívico também. Bom, agora a gente vai para a construção da oposição. Aisley, você tem um minuto e trinta segundos, a partir de agora. Então, eu vou iniciar os meus argumentos, que são contrários à moção de que debater política fortalece a democracia. E eu vou começar baseado em estudos de psicologia e em comportamento humano, que tem esse entendimento do viés de confirmação que existe nas pessoas, de que as pessoas buscam reforçar pontos de vista pré-estabelecidos. Então, sempre as pessoas estão querendo se justificar, reforçar suas próprias opiniões, porque isso tem a ver com o funcionamento das emoções do nosso cérebro. O cérebro é viciado em conformação. Então, se a nossa opinião é reforçada, nós temos satisfação. Se a nossa opinião é contrariada, nós nos sentimos frustrados ou ofendidos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem esse processo de debate político entre dois grupos opostos, as pessoas sempre vão buscando confirmar o seu próprio ponto de vista. Então, dificilmente elas vão buscar essa questão de aprendizado, de desenvolver outras habilidades. Elas querem reforçar a sua própria opinião que elas já tinham antes do debate. Isso também tem a ver com a convivência humana. As pessoas atuam em grupos, atuam em redes. Hoje em dia, em grupos e redes presenciais ou virtuais, que as pessoas só compartilham a mesma opinião dentro desses grupos, geram efeito bolha. E existem estudos que já demonstram que esse processo de debater política entre grupos opostos, ele gera a polarização. Justamente porque esse debate é retroalimentado por esse viés de confirmação que leva para a polarização. Vitória, você vai ter 30 segundos para a sua pergunta. A partir de agora. Eu queria perguntar para o meu oponente, que entendendo que existem esses, esse tipo de impacto que é negativo, né, como a polarização, eu queria questionar e saber se, além desses impactos negativos, também não é possível identificar impactos que sejam positivos a partir do debate, da ampliação dele? Wesley, você tem um minuto para a sua resposta a partir de agora. Eu agradeço ao time de defesa pela pergunta. Um lado positivo é que o debate político, esse exercício, atrai mais vozes, inclui mais pessoas para participar desse processo, porém, ao incluir mais vozes, ele tem abrido espaço para opiniões de ódio, opiniões preceituosas, opiniões rasas e sem fundamento, que alimentam esse processo de intolerância que levam à polarização. Então, nessa mesma pesquisa que eu consultei da Universidade de Nova York, coletou diversas publicações, 500 mil publicações na rede social Twitter, e os resultados deixaram claro que mais vozes participando do debate, que é um desses efeitos positivos, permitiu que muitas pessoas utilizassem dessa máscara da internet para ela compartilhar ódio, compartilhar preconceito, compartilhar intolerância, e no fim das contas, a pesquisa concluiu que só levava a mais polarização, a mais intolerância, e que esse debate político reforçava os vieses de confirmação de cada grupo. Bom, agora a gente vai para o momento da réplica. O time de defesa tem 1 minuto e 30 para fazer a sua réplica, a partir de agora. Obrigada, oposição, pela resposta. E eu continuo aqui, né, a minha linha de argumentação, que eu abri no início. Então, o exercício do debate, e sempre falando de um debate estruturado, né, como eu apresentei a definição no começo, ele também é um exercício para outras habilidades. Então, por exemplo, ao se preparar para o debate, ao buscar por informações para estruturar os argumentos, essa etapa, ela pode ser considerada não só um processo natural, do debate, mas também um produto dele. Então, uma pessoa, um cidadão, ao buscar por informações, e ao participar do debate também, ele fica em contato com opiniões que são diferentes da sua, e que normalmente, em situações comuns, talvez ele não tivesse acesso, e isso pode se ressignificar como um aprendizado. Então, essa participação, essa pesquisa, todo o processo, ela pode ter como produto também, o aprendizado de conviver, de entender a opinião divergente do seu oponente, ou de outras pessoas que pensam diferente, e esse processo de aprendizado trazido pelo debate, nem sempre ele vai aprofundar a polarização, mas ele pode ter justamente esse efeito contrário, né, de promover a maior tolerância a opiniões divergentes. O time de defesa tem 30 segundos, ou o time de oposição, perdão, tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Então, o time de defesa trouxe esse lado do aprendizado do debate, e que, né, essa busca de informação entre os participantes, então, minha pergunta quanto a isso é a seguinte, o que é que garante que esse aprendizado do debate, ou a busca de informações que faz parte do debate, vai realmente fortalecer a democracia na prática? O time de defesa tem um minuto para a resposta a partir de agora. Eu agradeço a pergunta, novamente, e o debate, então, de novo, reforçando que ele pode servir como aprendizado, então, tendo o contato com informações e argumentos que são contrários à sua opinião própria, esse indivíduo, ele pode, além de se tornar uma pessoa mais informada, ele pode se tornar uma pessoa mais consciente dos seus próprios vieses, e, a partir disso, passar a compreender melhor, então, reforçar, né, a tolerância a ponto de vista diferente dos seus. Isso fortalece o processo democrático, porque, justamente, um dos principais pilares da democracia é da voz e estimular a tolerância e a existência e a tolerância de pontos de vista que sejam opostos. Então, o principal efeito do debate seria, no caso, trazer a informação, nesse sentido, né, seria trazer a informação e tornar, trazer consciente sobre os vieses individuais. O time de oposição agora tem um minuto e trinta segundos para a sua réplica a partir de agora. Esse debate político pode até ser fortalecido num nível mais elevado entre parlamentares e candidatos a cargos públicos, mas, talvez, ele não seja tão efetivo num nível micro, e eu vou mostrar por quê. Primeiro que, se informar não é suficiente, não garante participação nessa dadania ativa, o que é que garante que as pessoas acessando uma notícia, acessando um dado ou informação, elas vão transformar isso em prática, em participação ativa, e nós sabemos que vivemos em uma era de abundância de informações, existe o problema da desinformação, notícias falsas, então, nem sempre essas informações que as pessoas buscam sobre política, elas vão ser corretas ou bem precisas. E vamos também olhar para os dados do Brasil, nos últimos anos nós tivemos as eleições de 2016, de 2018, estamos em ano de eleição em 2020, mas a gente tem os dados do Índice de Democracia do The Economist que fala que o Brasil tem baixos níveis de participação política e cultura política nos últimos dois anos, e uma pesquisa de violência política eleitoral no Brasil mostrou que aumentou a polarização e a intolerância política nos últimos quatro anos, então, nesses últimos anos a gente teve eleições, teve um amplo debate político nos meios virtuais, nos meios acadêmicos, nos meios presenciais, mas a gente teve aumento de polarização e intolerância e diminuição da participação política e cultura política, então, houve informação, mas a prática deixou a desejar. Time de defesa tem agora 30 segundos para a sua pergunta, a partir de agora. entendendo o que você traz na sua argumentação, eu queria trazer o questionamento de como é possível afirmar que o cenário de polarização ele realmente levou a esses efeitos que você mencionou e não que eles foram causados por outros fatores diferentes dele. Time de oposição tem um minuto para a sua resposta a partir de agora. Agradeço ao time de defesa pela pergunta. Bem, eu falo esses argumentos ancorados nesse estudo levantado por organizações de direitos humanos que saiu agora em setembro de 2020 e ele analisou quatro anos entre 2016 e 2020 sobre violência política no Brasil e eu posso até fazer uma citação direta do estudo que fala que longe de serem situações episódicas ou isoladas o contexto de polarização política brasileira tem feito da violência uma ocorrência relativamente regular. Esse estudo fala que ocorreu violência política um em cada três dias em 2019 e é justamente nesse contexto de polarização ele aconteceu por conta de uma grande execução de debates acirrados polarizados entre grupos opostos que levou ao aumento dessa violência política então o próprio estudo traz que a polarização é um desses caminhos que fortalece a violência política mas que não fortalece a democracia bom agora a gente vai entrar no momento de fechamento de cada um dos times o time de defesa tem um minuto e trinta segundos para fazer o seu fechamento a partir de agora Obrigada Obrigada então queria encerrar a argumentação agradecendo a oportunidade o espaço e o meu oponente também e queria então retomar que o argumento principal de que o debate debater sobre política ele fortalece a democracia quando esse debate ele é feito de uma forma estruturada quando ele não entra no quesito de uma discussão política que há uma diferença entre esses dois esses dois tipos de diálogo por assim dizer e que é por isso e o debate ele é um exercício para habilidades que são fundamentais para fortalecer a democracia que fortalecem não só o processo democrático mas os pilares da democracia de tolerância e respeito e incentivo a opiniões diferentes e é por isso que é tão importante quando a gente fortalece organizações que trabalham a educação cívica ou a cultura de debates a gente também fortalece a nossa democracia e é isso obrigada a todos obrigada Vitória agora a gente tem o time de oposição com um minuto e 30 segundos também para fazer o fechamento do seu argumento a partir de agora eu agradeço ao time de defesa pelas colocações e pela oportunidade de debater essa moção então eu vou reforçar os argumentos já apresentados pelo time de oposição ficou bastante claro baseado em dados que esse aumento do debate político essa grande participação das pessoas em debates políticos que normalmente são feitos entre grupos isso tem uma tendência a causar o aumento da polarização com os dados do Brasil a gente viu que diminuiu a participação política das pessoas a cultura política do Brasil tem sido muito baixa ao passo que tem se aumentado da violência política como uma causa da polarização e como também por falado pelo time de oposição essa polarização vem muito em parte do viés de confirmação que está em parte em toda a sociedade humana que as pessoas sempre buscam confirmar o seu ponto de vista sempre buscam justificar aquilo que elas já acreditam então o processo de debater política só vai servir para que as pessoas reforcem cada um seus dois lados cada um seus dois pensamentos não se aprenda ou não se coloque em prática esse aprendizado e portanto fica bastante claro que a defesa se preocupou mais com o lado da moção de debate político enquanto que a oposição deveria ganhar esse debate porque realmente se preocupou em fortalecer a democracia e não enfraquecer a democracia com o aumento da violência política e da polarização e dos outros fatores aqui apresentados muito obrigado Obrigada Wesley obrigado aos dois pelo debate eu queria lembrar vocês todo mundo que está assistindo que vocês podem votar em quem vocês acham que deve ganhar o debate essa é uma competição de fato que a gente está simulando aqui a gente gostaria muito que vocês votassem de acordo com aqueles critérios que a gente falou vocês podem até escrever no chat se vocês quiserem quais as razões vocês acham que Vitória ou Wesley o time de defesa ou o time de oposição deveria vencer o debate o que é que vocês acharam do debate e agora eu vou pedir para Camila participar da nossa apresentação ela vai falar um pouquinho mais sobre debates estruturados e qual a importância do uso dos debates estruturados Obrigada Regina obrigada Wesley obrigada Vicky por esse exemplo não é fácil debater principalmente em público é um exercício enfim de autopotrole de respirar fundo de lembrar os argumentos que a gente tinha estruturado num momento de tensão então obrigada por se voluntariarem como cobaias aqui para a gente poder mostrar para quem está assistindo um pouco de como funciona na prática nem todo mundo teve a chance de participar de um debate enquanto era estudante ou até adulto mesmo só para deixar bem claro a gente é uma organização que promove clubes de debates então eu acho que está bem claro que a gente é bem a favor do valor do que o debate tem no processo democrático mas a gente quis fazer a nossa tarefa de caso ser coerente e mostrar que mesmo que você concorde ou você defenda até como omissão no nosso caso um ponto de vista você não pode ser cego ou ignorar deliberadamente os limites ou as problemáticas que estão inclusas nesse tipo de intervenção ou de pensamento então a gente como organização definitivamente promove a importância de debates para fortalecimento democrático mas a gente tem sim que tem questões como o Ejlin mostrou muito bem que não são resolvíveis simplesmente através de debates e que são questões que a gente tem que explorar então eu acho que isso exemplifica muito bem o que é o objetivo de um debate o objetivo de um debate não é ganhar isso é uma falácia que acaba entrando muito porque a gente tende a assistir os debates que tendem a ser públicos são debates de competição eleitoral no fim do qual você tem um ganhador é claro mas o objetivo do debate é explorar uma questão é de entender quais são os limites é de brincar com o conhecimento para você tentar explorar os limites explorar as zonas cinzas o que é que funciona o que é que não será que se aplica nessa área ou nessa outra talvez não faça tanto sentido então a gente entende o debate como um exercício inclusive assim esse tipo de debate estruturado às vezes ele é menos interessante do ponto de vista de vocês de audiência do que talvez um debate mais competitivo mais agressivo que a gente fica querendo que alguém destrua o oponente ou algo assim que é humano mas ele não é tão útil do ponto de vista de aprendizado nem de esclarecimento de opinião porque a gente tende a focar muito mais sobre a performance se a agressividade às vezes ou a assertividade do orador não tanto no que ele está falando esse modelo de debate particular que a gente usa que é o modelo que está o Pouper ele é mais lento ele tem essas perguntas espalhadas ao longo você tem que parar você tem que ouvir o que a pessoa está falando você tem que fazer uma questão diretamente relacionada ao que ela falou porque é assim que a gente aprende se você está o tempo todo só pensando como é que eu vou refutar isso ou o que é que eu vou falar na próxima vez você não está tirando tanto do ponto de vista de aprendizado daquela experiência e não é isso que a gente acha que é útil nem educativo nem para alunos nem para a gente como adulto como cidadão a gente entende isso que um debate é um exercício para explorar questões e um debate estruturado para permitir como isso que a gente mostrou é um lugar onde por definir regras por definir uma moderação por definir tempo a gente força um pouco a discussão a ter um limites claros que é importante para que obviamente não entre em ataques pessoais em disputos de ódio sem falácias e argumentos rasos que não são substanciados mas também para que todo mundo saiba qual é o objetivo daquilo ali muitas vezes até com o ponto que a Vitória estava falando no debate uma discussão a diferença é que uma discussão ela não tem essa estrutura tão clara então a discussão muitas vezes pode ter um potencial exploratório mais interessante do ponto de vista por não ter regras ela pode ser mais onde ela lhe leva e um debate estruturado pode ser mais útil quando você já tem visões um pouco mais claras mais distintas e você quer contrastá-las e tentar pensar um pouco qual é a mais apropriada uma situação em que apenas uma precisa ser colocada em prática e deixando claro também que grandes questões principalmente questões sociais e políticas raramente você vai chegar numa resposta que seja única e dificilmente elas são binárias também você é contra ou a favor sempre tem compromissos e meios termos que você pode encontrar para aquela questão e a gente entende que esse debate também fortalece esse pensamento você vê que ambos os lados tem prós tem contras como é que a gente encontra algo que tem riscos e aproveita que tem riscos por que a gente aposta em debate o que a gente acha que é importante e que isso assim é a base do nosso trabalho como organização a gente acredita que o engajamento cívico nessa prática da cidadania ele é um hábito você não nasceu pronto como cidadão você é construído ao longo da sua vida tem algumas habilidades que podem ser mais naturais ou menos para cada um mas isso é algo construído socialmente até porque as regras sociais de convivência e de decisão política elas variam de contexto para contexto então a gente entende como organização e eu estou também contasquita por isso está disponível no nosso site se vocês querem estar no nosso site na página naquilo a gente tem disponível essa pesquisa que a gente fez com várias referências de novo a gente tentando fazer a tarefa de casa do que a gente defende para os nossos aulas e professores a gente não vai fazer uma afirmação sem ter uma substanciação de evidências sociais então a gente entende que é necessário ter essa prática e que essa prática é muito mais útil quando ela é feita em ambientes seguros de forma gradual então se eu chamasse algum de vocês amanhã para fazer um debate público contra um debatedor famoso e profissional provavelmente não vou se sentir confortáveis talvez experimentar isso mas se eu convidasse vocês para fazer um curso sobre debate com outras pessoas que talvez sejam iniciantes com toda uma metodologia e uma orientação as chances de vocês se serem confortáveis e aprenderem e darem algo muito maior então a gente entende que esse processo de engajamento físico ele tem vários fatores ele tem várias variáveis que influenciam esse processo de socialização política e a gente acredita você sabe que a nossa função como organização e eu acredito que a gente tem muito em comum com todas as organizações aqui com o próprio Chute e com o Tarentinho é de fomentar esse processo ele é um processo que obviamente você não controla você não dita e nem é democrático a gente tentar fazer isso mas a gente quer estimulá-lo dar informações ter essa prática no ambiente social promover essa prática democrática ela ajuda o indivíduo a desenvolver essas capacidades que a gente tem como habilidades cidadãs é o senso de que eu quero fazer alguma coisa pela minha comunidade eu posso fazer isso e às vezes é uma coisa que aqui no Brasil a gente não sente tanto mas a gente tem um pouco uma apatia apreendida enfim muitos anos de estabilidade política essa noção de que a minha comunidade é importante que a gente pode se juntar e fazer algo sem um problema também é minha responsabilidade fazer algo sobre isso e não só de um representante todos nós somos membros e a gente entende que esse tipo de abordagem ele como um debate estruturado a participação de debates estruturados é uma forma de você desenvolver essa confiança do indivíduo e deixar o hábito para exercer isso de forma eficaz enfim nessa pesquisa toda que a gente fez a gente chegou em algumas intervenções que a gente viu que tem evidência robusta e elas funcionam e elas levam ao resultado que a gente espera que é esse resultado totalmente democrático e uma que a gente viu várias e várias vezes era essa participação de debates estruturados não é algo que é tão comum aqui no Brasil mas em muitos países que tem uma democracia mais longeva mais estabelecida já é algo que é presente em escolas é presente em diversidades de grandes políticos políticos que estão sendo presidentes primeiros ministros vereadores enfim que os autonome que isso destacavam e eram como ter uma habilidade de debater muito desenvolvida então o que a gente quer nessa discussão de hoje era dar para vocês um pouco a visibilidade de como funcionaria dentro de sala de aula esse programa que a gente tem que são os clubes de debate então juntando isso que a gente estava falando de ter algo que se repita que é um hábito que tem que ser nutrito debate importa a gente tem esse programa essa metodologia dos clubes de debate a gente trabalha principalmente com ensino médio que é uma janela de oportunidade e no jovem quando ele está nessa fase ele já está num processo de formação de entidade política mais maduro ele enxerga na comunidade com um papel mais proeminente do que ele tinha antes e uma comunidade mais ampla porque muitas vezes antes disso ele se vê mais como uma comunidade núclea talvez a família o bairro da sua escola mas nessa fase ele está pensando um pouco até porque é a primeira vez que muita gente vai começar a votar por exemplo qual é o meu papel na minha cidade qual é o papel no meu estado qual é o papel no meu país então é um momento interessante de campo novo tem bastante corroborando que essa é uma fase interessante para se investir e a gente pensa nesse modelo de debate estruturado para desenvolver essas habilidades que vocês viram até no próprio debate aqui com o Vitória e o Wesley você tem que saber falar em público você fez uma pesquisa anteriormente você tem que saber estruturar o que você quer falar você tem que ser persuasivo com a sua audiência você tem que entender quem é a sua audiência tem uma série de habilidades socioemocionais e intelectuais também que os alunos podem desenvolver através do espaço e eu queria frisar que é um espaço porque você participar de um debate uma vez pode ser uma experiência positiva mas dificilmente você vai ser capaz de desenvolver uma habilidade de uma forma própria se você só pratica elas paradicamente então a ideia é que essas habilidades também estão bastante alinhadas com a base nacional com o corpo comum do médio então a gente tem que ter um ganho para a nossa missão para o nosso trabalho de formar cidadãos mas também é um ganho para os alunos para as escolas de formar melhores estudantes e para os estudantes é super interessante a gente ter vários alunos que queram participar do clube por exemplo eles queriam se tornar melhor para fazer redação do Enem então essa habilidade de argumentação de estruturação de pesquisa e tal era bastante prática para eles no curto prazo mesmo de algo que fazia uma diferença na busca deles profissional e acadêmica como é que a gente trabalha? a gente trabalha através de formação de professores principalmente porque a gente de novo a gente quer que seja algo longevo a gente quer que seja um espaço de aula na escola a gente forma um grupo de alunos depois que eles formam eles saem a gente tem esse grupo que vai formado mas como é que a gente quer entre os próximos também tem essa oportunidade né então a gente está dos professores os professores também ganham uma ferramenta nova que eles podem usar em sala de aula mesmo que não seja através da implementação de um clube em si eles podem usar a ferramenta de debate em sala de aula para desenvolver temas em história em literatura em filosofia em geografia o que eles acharem que seja relevante para a matéria deles quantos jovens e quantos professores conseguem envolver para a formação dos estudos? esse ano particularmente a gente não conseguiu implementar os clubes e tocá-los por conta da pandemia das escolas estarem fechadas porque como vocês podem ver o Wesley com o Virginia que já estavam preparados os professores que estavam preparados que ensaiaram e que a gente tinha que tinha toda essa preparação é possível sim fazer um debate mas muitos alunos esse modelo virtual não funciona tão bem e é importante principalmente para o trabalhinho aqui que eles estejam juntos então esse ano particularmente a gente fez as formações com os professores mas não teve clube por conta do fechamento das escolas eu não vou entrar tanto em detalhes sobre os clubes em si porque eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre como o debate política mesmo mas só para mostrar para vocês como ele funciona para vocês tiverem curiosidade ou querem entender como seria a gente propõe ele no formato de ciclos e a gente entende e isso é bem importante precisar que todos esses momentos do ciclo são tão importantes quanto o debate em si então usando por exemplo o debate de Wesley e Vitória vocês viram só o momento do enfrentamento da competição mas teve um momento prévio em que eles precisaram estruturar o argumento eles precisaram fazer a pesquisa eles precisaram trabalhar no caso eles estavam trabalhando em um momento mas normalmente eles trabalhavam em equipe então esse momento de preparação é essencial para que exista esse momento da competição que vocês estão assistindo vocês assistiram e existe um momento posterior que é o momento de conversa ele é um momento de desconstrução do debate de novo a gente acredita que ele é tão importante enquanto o debate em si porque a gente não quer que os alunos saiam dessa debate com a conclusão de que para qualquer questão você vai ter um ponto A e um ponto B existem nuances existem perguntas que não foram respondidas e que não estão claras existe uma agenda de discussão ainda que pode ser explorada de outras formas geração de consenso é uma habilidade super importante na democracia porque você pode ter uma maioria que prefira alguma coisa mas você não pode simplesmente ignorar uma minoria que discordou daquilo quem governa governa para todos ou deveria num governo democrático substantivo então esse também é um momento que os alunos podem dar feedback uns para os outros sobre o argumento que eles usaram sobre a oratória algumas perguntas que eles não conseguiram fazer então é um momento de ir mais informal e é bem legal porque às vezes o aluno chega e é nesses momentos que o aluno vai chegar e falar eu estava definindo uma posição que eu não concordava mesmo que ele tenha ido super bem ou ele fala eu estava super nervoso e você nem acredita isso porque ele teve uma performance tão boa então também é um momento legal para eles desopilarem um pouco tirar um pouco a pressão porque tem um pouco de pressão para fazer um debate em público todas as regras o público é todo pensado de forma que ele seja seguro e tal e seja um espaço confortável para os alunos mas é impossível um debate um comportamento um pouco de nervosismo e também é nesse momento que os alunos decidem o próximo tema então deixando bem claro esse é um modelo que o aluno é protagonista então a gente defende e isso é inclusive uma regra para que o clube seja vinculado ao modelo da gente os alunos é que definem o tema e mais especificamente eles definem a moção como o Virginia pensando mais na frente um tema pode ser uma desviária então talvez o tema do debate seja democracia ou debate a moção específica qual é a questão que vai ser questionada ou definida então todos os debates são os alunos que escolhem até porque a gente entende que um debate é muito mais interessante quando você tem um envolvimento com um tema e não é simplesmente algo que alguém impôs que muito do modelo tradicional escolar ele a falta de decisão é feita de forma de cima para baixo então é um espaço também legal para os alunos debaterem questões que eles acham legais e talvez não tenha espaço é um espaço já pronto na escola então o que a gente ouviu de muitos alunos é que isso era importante desse ponto de vista acadêmico mas muito do ponto de vista pessoal de confiança de trabalho em equipe de formarem amigos fora do espaço da própria turma os clubes funcionam tanto com a utilização curricular como com a aula eletiva nas escolas de ensino integral então essa aluna por exemplo já do aqui foi a vez a gente fez um torneio de debate no final do ano passado com todas as escolas que a gente trabalhava e ela foi uma das vencedoras e ela enfim a carreira que ela pretende seguir é advocacia e ela falou que foi para ela muito importante que também reafirmou esse desejo que ela tinha se tornando advogada porque né essa questão argumentação é algo central para essa profissão então foi foi bem interessante ouvir como os alunos se apropriam de uma intervenção que a gente acha que tem esse fim cidadão mas acaba né servindo para outras coisas tem que ter também que foi também o outro vencedor do ano passado e que falou muito sobre essa questão da oratória que muitos alunos principalmente na cidade são mais tímidos não tem tanta prática de falar em público muitos adultos que a gente conhece não tem tanta prática de falar em público ou se sentem nervosos então é um meio legal para você desenvolver essa habilidade que é bem chave não só no meio acadêmico ou estudantil mas também na vida profissional porque eles estão no meio de amigos no meio de pessoas que eles conhecem que eles confiam eles estão recebendo feedback específicos então eles não estão assim ah foi legal ou não foi né eles estão sabendo nesse momento no minuto 1.2 você gaguejou ou nesse momento você se perdeu um pouco na sua argumentação então a forma deles limparem de aprimorarem de forma confortável de forma colaborativa essa habilidade então como é que isso se aplica para vocês como é que isso se aplica para a gente uma apresentação sobre o trabalho que a gente faz esse ano é eleitoral então vocês vão estar tanto assistindo debates na televisão ou na internet como provavelmente vão estar tendo discussões políticas informais das famílias de vocês com amigos com colegas e sabendo que a gente tem essa premissa de que isso é algo importante que isso é algo presente em democracias como é que a gente pode garantir que isso seja uma experiência não só positiva de eu não sair frustrado de eu não sair com raiva mas também uma experiência enriquecedora de que eu aprendi algo novo de que eu explorei algo que eu não conhecia na minha própria opinião que eu já mantinha que eu fiz um trabalho de primeiro de tudo de empatia de entender o que é que a outra pessoa como é que ela chegou naquela conclusão mesmo que eu discorde da conclusão que ela chegou então eu acho que a gente selecionou três recomendações três dicas para vocês baseadas nas recomendações que a gente dá para os nossos alunos e essas recomendações são úteis tanto para debates estruturados que é menos provável que vocês participem mas que é mais provável que vocês assistam então vocês podem usar esses critérios para avaliar debates isso é uma coisa um ponto importante nos nossos debates os alunos que estão assistindo mesmo que eles não estejam debatendo eles têm um papel que é o papel de avaliação então aqueles critérios que a Virginia mostrou para vocês para vocês avaliarem o debate de hoje a gente dá para os alunos eles recebem uma fichinha que eles têm que preencher e a gente tem uma comissão organizadora feita pelos próprios alunos que também está avaliando a performance dos alunos então mesmo que vocês não estejam participando dos debates ativamente conhecê-los e conhecer esses princípios que vocês fazem um bom debate é outro para vocês avaliarem os próprios convidados de que vocês talvez estejam considerando votar ou não quando eles participam do debate então a primeira primeira questão primeira dica que a gente vai dar aqui seria sobre pesquisa imaginem se vocês são convidados a fazer uma palestra pública em 10 minutos sobre um tema que vocês nunca ouviram falar antes vocês talvez até consigam enrolar ou fazer alguma associação com o que vocês viveram mas vai ser bem difícil vocês fazerem uma apresentação legal ou vocês fazerem uma contribuição que seja muito original ou sofisticada porque requer preparação os grandes palestrantes os grandes oradores todos preparam de uma forma tão extrema que parece que é natural parece que eles chegaram lá e falaram isso então primeiro de tudo é fazer pesquisa então não é difícil eu estou indo almoçar com a minha família então vou fazer uma pesquisa para ir lá esfregar na cara deles de que eles estão errados não é isso nos temas que vocês se importam que são importativos que são prioritários para vocês e para a nossa sociedade busquem informação e principalmente informação de qualidade é bem difícil vocês elaborarem e sustentarem um argumento sólido em cima de informações falsas informações exageradas informações que são ataques em outras pessoas em outras opiniões então é bem importante buscar informações de qualidade e como é que a gente faz isso isso eu acho que é uma questão bem relevante também nessa era de informações falsas hipfakes e tudo mais nem sempre é óbvio mas tem alguns critérios importantes para vocês avaliarem a qualidade do material quem é que está falando de onde é que veio essa informação e não só quem é que me mandou essa informação de onde veio porque muito do princípio que a gente usa para definir informalmente se a informação é verdadeira ou é confiável ou não é quem me deu se foi a minha mãe se foi um amigo por respeito então ela deve ser verdade e pode ser que sua amiga ou sua mãe cometam erros ou também talvez tenha se confundido com aquilo ali ou também tenha sido deliberadamente enganado como uma informação de forma falsa então não é só a legitimidade de quem se informa de quem se passa a informação mas de quem se produziu essa informação se essa informação é acessível ou não o princípio dos princípios norteadores da ciência é da falciabilidade é da capacidade daquela informação que é dada ser provada errada porque se ela não tem esse princípio ela vira um dogma então se uma informação não é distribuída não é aberta para discussão para as pessoas poderem apontar erros apontar falhas tem uma chance menor dela ser fidedigna porque se você está afirmando algo que você acha tem embasamento de verdade por que você não gostaria de compartilhar aquilo ali então também uma coisa importante é de pensar em como o Wesley até mencionou do viés de confirmação se essas fontes que a gente está consumindo não estão vindo de um meio que já está muito tendencioso para acertar opinião a favor ou contra então a gente está só reforçando uma opinião que a gente já tem pode até que seja uma informação confiável mas será que eu não estou lendo só da mesma coisa e eu não estou nunca explorando uma ideia diferente então qualidades materiais é algo bem importante e requer um pouco de prática mas é bem útil não só para debates mas enfim para qualquer tipo de exercício intelectual profissional próximo que a gente tem é uma próxima dica que a gente pode passar para vocês é na argumentação em si quando você faz um argumento novo isso não precisa ser um debate pode ser uma conversa entre você um familiar um colega é que a afirmação seja clara certo até o princípio que a gente usa para guiar uma moção ela é clara ela é objetiva porque se a gente fala uma coisa meio truncada é bem mais difícil de alguém discordar ou apresentar pontos divergentes porque a pessoa talvez nem entendeu o que a gente está querendo dizer e talvez às vezes isso é feito deliberadamente fala alguma coisa confusa para confundir a sua audiência mesmo então procurar explicar essas coisas que você acredita e que você defende da forma mais simples como é que eu explicaria isso para uma criança é sempre uma heurística legal de se usar evidência que amarra bem com a dita anterior isso que eu estou dizendo como é que eu cheguei nessa conclusão o que é que suporta essa afirmação e aqui você não precisa necessariamente só usar evidências científicas estudos apesar de se serem bem interessantes mas você pode usar observações para esse exemplo pode ser anedotos pessoais que são legais para fins ilustrativos mas não tem um poder explicativo nem generalizado muito grande e esse aqui é o que eu acho que é o pulo do gato se é para você sair de alguma coisa dessa chamada eu queria que você saísse com isso é a contra-argumentação dificilmente você vai conseguir argumentar alguma coisa de forma contundente ou importante se você não está considerando quais são os contra-argumentos para ela nem um jogo de xadrez você está fazendo o seu movimento pensando no próximo do seu adversário e não é para pensar na pessoa como um adversário mas pensar é justamente esse exercício de empatia se colocar no lugar de uma pessoa que discorda radicalmente do que você acha e pensar como é que ela chegou nessa conclusão quais foram as informações quais foram as experiências que ela levaram a chegar nessa conclusão tão distinta da minha porque se a gente não faz esse exercício a gente acaba meio focado só no nosso lado e a gente não explora outras verdades então o que a gente está fazendo de novo é só reforçar o que a gente já acredita e a gente está se negando a possibilidade de conhecimento novo então é bem importante pensar sempre qual é o argumento do outro porque de novo na melhor das hipóteses você reafirma o que você já sabe porque você reconhece que o seu argumento era assim o mais forte e o contrário você aprende algo que você não sabia então você não atualizada no seu conhecimento então você só tem a ganhar nem sempre é um exercício que é emocionalmente e socialmente fácil mas esse é um divisor de águas para discutir política para discutir questões sociais para debate então quando e assim muito de debate você vê às vezes algumas dicas de como invalidar um argumento do outro que é para a gente não falar se é um argumento que não tem argumento lógico é um ataque pessoal então tudo isso normalmente denota uma fraqueza de contra-argumentação você não tem um argumento muito claro e você não está antecipando o que a pessoa está querendo dizer você não está tendo esforço de empatia então você está querendo atacar ela de outra forma para destabilizá-la ou para descreditá-la e isso primeiro não é uma técnica de debate que é aceitável num debate estruturado mas também é desonesto intelectualmente então se é para levar alguma coisa ou leve isso e um outro ponto importante também é saber quem é sua audiência não faz com mesmo discussão sobre educação com uma pessoa que é secretária de educação do estado que talvez tenha uma formação avançada naquele tema que é um especialista técnico e com um adolescente de 14 anos eles dois tem muita coisa para ele explicar e para ele informar e você pode ter conversas maravilhosas com ele o aluno de 14 anos ele está vivendo a experiência da educação na pele como beneficiário do serviço mas a linguagem a pauta é distinta então às vezes a gente vê um pouco um pedatismo na linguagem ou na estruturação isso é uma forma também de descreditar a argumentação do seu oponente você tenta excluí-lo um pouco fazer ele se sentir acuado com uso de vocabulário de jargão para que ele se atacasse de forma emocional e o último a última dica que eu queria dar para vocês antes da gente encerrar e ver quem vocês acharam que foi o melhor do debatedor e responder qualquer pergunta que vocês tenham é sobre a escutativa a gente normalmente foca em debate ou discussão sobre algo que eu tenho que falar eu sou orador eu estou expondo alguma coisa mas um debate ou uma discussão envolvem uma interlocução então você tem que ter dos dois lados pessoas falando e pessoas ouvindo e você tem que ouvir de forma ativa não é só ouvir para esperar o seu momento de falar ou ouvir para contra-atacar aquela pessoa é ouvir para entender ouvir para justamente eu estava falando pensar como é que aquela pessoa chegou naquela conclusão qual foi a experiência de vida quais são os argumentos quais são as evidências que podem ser usadas para chegar naquela conclusão mesmo que você desforce dela e eu acho que essa escutativa também é importante porque é um sinal de respeito é um sinal de respeito pela opinião do outro pelo tempo que o outro gastou pela aquela interação que vocês estão tendo e se alguém também não está lhe escutando isso provavelmente é um sinal de que a pessoa talvez não esteja estendendo esse respeito que você merece então inclusive assim um dos motivos que a gente privilegia esse modelo de debate que a gente mostrou para vocês é porque ele tem esse momento de fazer perguntas esse momento de fazer réplica ele é pausado então de novo como eu mencionei às vezes não é tão interessante de assistir mas ele é muito mais o aprendizado dele é muito maior porque pensem numa experiência de vocês tendo uma discussão dessa às vezes alguém pergunta uma coisa que você não sabe e é muito mais honesto você dizer não sei não tenho conhecimento para afirmar nada sobre isso do que você tentar elaborar um argumento que talvez não tenha muita solidez só para poder não perder o bonde só para não perder o fio da meada e você escutar ativamente outra pessoa é uma forma de você demonstrar que você está disposto a aprender o debate nada mais do que é de um exercício de aprendizado como eu mencionei então essas são as três dicas que a gente dá para vocês espero que vocês possam usar tanto em discussões familiares entre amigos mas também se vocês forem assistir algum debate formal se o debatedor que vocês estão assistindo quer ser um candidato ou algum representante já eleito que se ele está usando evidências ele está escutando a opinião do outro em vez de se arrebater isso é um sinal de alguém que fez a tarefa de casa e está ali para explorar uma questão para expor uma questão de forma honesta todos esses materiais que a gente mencionou do clube mais os outros projetos que a gente fez estão disponíveis no nosso site eles são gratuitos eles são abertos a gente tem tanto materiais para professores como para alunos em pdf atualmente disponíveis a gente tem uma série de vídeos que também explicam esse material de uma forma diferente esse sobre os clubes também a gente tem um vídeo de dicas a gente tem a estrutura do clube e tudo mais vocês podem também mandar um e-mail para mim alentar o politiquet.org.br essa ficha de avaliação está disponível lá nesse material do clube que a Rubi perguntou aqui no chat e a gente queria deixar um tempinho para caso vocês tenham mais alguma pergunta sobre o nosso trabalho sobre o debate algo que vocês queiram saber alguma curiosidade para a gente poder anunciar aqui em junho e encerrar eu coloquei lá no chat o link para o pessoal se alguém quiser acessar o link onde estão os nossos materiais então posso anunciar quem foi que ganhou teve um total de quatro votos e foi empate né entre Vick e Wesley Vitória e Wesley parabéns gente o pessoal comentou sobre os argumentos que acharam mais interessante também acho que Camila já respondeu as duas perguntas onde é que podem acessar o nosso material não sei se os meninos querem brevemente falar um pouco sobre a experiência de ter debatido né aqui online surgiu mais uma pergunta aqui deixa eu responder Ruber Ruber a gente trabalha o nosso público-alvo como ONG ele é de adolescentes mas o material está disponível ele é acredito né acreditamos que ele é útil para quem quer que queira debater então fica à vontade para checar o material se quiser montar um clube de debate tem grupos de debate universitários principalmente em São Paulo sei que tem bastantes mas não tem muita essa prática de pessoas que já estão talvez no meio profissional então é até uma oportunidade legal de outras pessoas aprenderem essas habilidades desenvolver essas habilidades num ambiente moderado e seguro tá Saman para Vicky e para hoje pronto só comentar rapidinho para a gente encerrar eu trabalhei na implementação do piloto dos clubes no ano passado então eu via muito os alunos dizendo que tinham dificuldade na hora ficavam nervosos na hora de falar no debate e hoje eu senti na pele acho que quando é o primeiro ou quando é a primeira vez online acho que é normal mas é uma experiência divertida foi muito interessante também trabalhar na parte da pesquisa e tentar me adiantar pensar o que é que o meu oponente ia tentar argumentar como é que ia me preparar para isso quais perguntas eu poderia fazer então é um processo bem interessante recomendo a todo mundo se puder entrar no site da Política ter acesso aos materiais e tentar aprender e colocar em prática é um exercício muito legal e que acho que depois de participar do debate eu corroboro com a minha argumentação que você exercita várias habilidades entende um pouco melhor a posição do outro e isso facilita a compreensão entender porque aquela pessoa que pensa diferente de mim pensa daquela forma mas é isso obrigada obrigada Vicky vai rapidinho também se você quiser falar oi gente agora como Wesley não como contra mas aproveitando que eu participei do time de oposição eu acho que o debate tem muito isso desse exercício de você se colocar no lugar como já foi falado aqui mas reforçando com a minha experiência agora esse exercício tem que se colocar no lugar do outro então às vezes tem um tema tem um tópico que é meio que senso comum sabe por exemplo isso que a gente debateu provavelmente todo mundo concorda que debater política fortalece a democracia mas o que que a gente pode ir além nos limites disso nas dificuldades né ah todo mundo acredita isso mas tem alguma coisa que pode estar faltando que eu posso também explorar como lado não necessariamente contrário como a gente tem nesse modelo mas como algo que enfim desafia esse senso comum e expandir esse conhecimento que a gente tem então ah eu concordo com essa opinião eu concordo com esse lado eu concordo com essa visão de mundo mas quando eu faço esse exercício de quem discorda o que que a pessoa pensa né o que que leva essa pessoa a não acreditar no que eu estou acreditando você começa a aprender você começa a entender que o mundo não é esse sim ou não essa dualidade mas é algo muito mais complexo tem várias camadas e que no fim do dia você se encontra ah eu também concordo com alguns pontos do outro lado não concordo com a opinião final talvez eu não concorde com o resultado do pensamento da pessoa mas as premissas do que ela pensou a motivação do que que ela fez chegar naquele entendimento eu também compartilhe então é esse exercício né eu acredito sim que o debate fortalece a democracia muito nesse sentido de que a gente vai explorando todos os lados e enfim vai aprendendo em todo o processo é isso então eu acho que a gente já está no finalzinho do nosso tempo né só agradecer a presença de todo mundo todo mundo que acompanhou a gente até aqui obrigado gente uma boa tarde pra todo mundo agradecer o Instituto Votorantim também e é isso que a gente vai ver a gente vai ver